Otavinho, como é que a Rua da Linguiça se tornou, teve esse nome? Eu fui procurado por um grande amigo que trabalhava comigo, Nel, meu irmãozinho. E Nel me disse, tem um terreno vendendo no Centro de Manguinhos, e eu vou lembrar o nome do cara que me vendia, mas era meu amigo, que era, foi tio do Maurinho. Então, devia ser o irmão do marido de Dona Celeste ou o irmão de Dona Celeste. Fazia de qualquer maneira tio do Maurinho. E eu, olhei o terreno, enfim, comprei o terreno juntamente, eu era muito duro, não tinha grana nenhuma. Mas conhecia muito o Búzio, já. Aí eu comprei o terreno junto com esse amigo, o César Tedinho. Cara, eu não sei, mas foi 70 e muito pouco. Década de 70. Década de 70, início. Eu tenho os papéis até hoje, os mapas, todos. Desenhei o, digamos, loteamento, e contratei uma patroa e abri a Rua da Linguiça. A Rua da Linguiça, o terreno, é um terreno extremamente comprido, ele vai até o meio da lagoa. Tá bom? No meio da lagoa do Jeribá. Óbvio que não se fez lote no meio da lagoa. Ninguém ia aterrar a lagoa. Mas, enfim. Então, ela tem a rua e os lotes iniciais eram todos à direita de quem sobe a rua. À esquerda, a casa de Dona Celeste. Hoje, a casa de DJ e diversas outras que vieram depois, se aproveitando da abertura da rua. Aí, nós fomos ver o serviço feito pela patroa um dia qualquer, não sei, não me lembro o dia. Mas, se procurar, Maurinho sabe. Um dia qualquer, devia ser fim de semana, viemos eu, César Tedinho e torcemos Tônia Carreiro, mulher de César Tedinho. Aí, chegamos lá, passamos com o carro pra lá, passamos com o gurgel que ele tinha. Um jipe, não era nem gurgel, um jipe horroroso. Um bug. E subimos à rua, aí conversa daqui, qual é o nome que a gente vai dar na rua? Pensa daqui. E a Tônia disse, mas vem cá, a rua não é estreita e muito comprida? É. Parece uma linguiça. Aí eu disse, o nome é ótimo. César topou, ela topou, o nome tá lá até hoje. Isso aí tem 50 anos, cara. Coisa de maluco. E pegou, né? Melhor isso do que rua Alfredo de Augusto, de Cherqueira, de Oliveira, filho. E os vereadores dão, em vez de nomes gozados, ou de peixe, ou de árvores. Por exemplo, a pedido do Rainho, Alfredo Rainho, que é morador ali, a tarde da Patrulha Rodoviária, aquele loteamento, que eu esqueço sempre o nome, já mudou. Já foi Sunshine, agora é outro. Ele me apresentou, como vereador, o nome pra todas as ruas daquele bairro. E eu fiz aprovar os nomes, o vereador faz isso, os nomes pedidos pelos moradores. Você vai lá hoje, é a rua do Ipê, da Massaranduba, é a rua de árvores. Melhor assim, eu acho. E a linguiça ficou pelo menos prosaica, divertida. Coisas buzenas. Coisas buzenas, passado. Obrigado. Nada, amigo.